Olá, estamos de volta com as informações do encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois chefes de Estado já se reuniram e daqui a pouco fazem uma declaração à imprensa na Casa Branca, que vai ser transmitida pela TV NBR. E além do encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump, ministros do governo brasileiro tiveram agendas paralelas em Washington. Um exemplo foi o acordo entre Brasil e Estados Unidos para o uso comercial da base de Alcântara no Maranhão. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, falou sobre o assunto e defendeu que a soberania do Brasil não vai ser afetada. A ideia é que aquele centro seja comercial, que nós possamos fazer lançamentos de satélites de outros países, lá também, utilizando foguetes nacionais ou de outros países. E para fazer isso, a grande parte dos satélites, e se for ser utilizado algum tipo de foguete americano também, grande parte dos satélites, 80% deles, usam partes, peças que são americanas. Para que isso seja possível, para que você possa lançar, você tem que ter um acordo com os Estados Unidos, de forma que você garanta que você vai proteger aquela tecnologia para não ser roubada, para não ser copiada por outras pessoas e assim por diante. Isso vai ser muito bom em termos de possibilidade de utilização da base de forma comercial, que vai movimentar a economia daquela região. Isso dá um desenvolvimento econômico e um desenvolvimento social também. Soberania, de maneira nenhuma, ela é afetada. Isso é um tipo de um acordo importante de ser feito. Ele é feito em termos técnicos e não tem qualquer tipo de influência ou qualquer tipo de provocação à nossa soberania, de maneira muito, pelo contrário, a gente vai ganhar muito com isso. E como em toda viagem de um presidente a um outro país, a ida de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos desperta otimismo em investidores brasileiros e norte-americanos. Isso porque o comércio entre os dois países movimentou só no ano passado quase 58 bilhões de dólares, valor que o Brasil quer aumentar ampliando os negócios com os norte-americanos. Segundo o maior parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos são um dos principais destinos dos produtos brasileiros. As vendas para o país somaram mais de 28 bilhões de dólares no ano passado. Os principais produtos exportados foram óleo bruto de petróleo, produtos semi-manufaturados de ferro, aço e aviões. Já nas importações, o Brasil negociou principalmente combustíveis como óleo diesel e gasolina, além de medicamentos. A boa relação de comércio entre os dois países é fundamental para a balança comercial brasileira. Por isso, a reaproximação entre os governos sinaliza tratativas para aumentar esta parceria econômica, com acordos de livre comércio e maior participação na venda de matéria-prima e produtos agrícolas. Aqui na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, ministros brasileiros mostrarão aos empresários norte-americanos os próximos passos da economia brasileira. Cenário que gera expectativas de investimentos para os dois países. O país é importante para melhorar e para facilitar a aproximação e o fortalecimento da relação bilateral dos dois países. Muitos de nossos membros contam com investimentos e parcerias comerciais no país. Brasil é um mercado fundamental, importantíssimo para a gente. Eu acho que há muito espaço para crescer. Eu diria que seria desejável que nós crescêssemos a relação com os Estados Unidos, porque ele é o parceiro para o qual nós temos a exportação mais diversificada e não concentrada em commodities. Das exportações brasileiras, os Estados Unidos é o país que consome 20% das nossas exportações em produtos de alta tecnologia. Então, eu acho que isso é muito positivo para o Brasil e eu espero que, como resultado dessa visita, nós tenhamos, sim, incremento em comércio e investimento. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos acredita em uma pauta de trabalho mais intensa, que vai além da parceria entre os dois países. A melhoria do diálogo entre os dois países, as afinidades que os presidentes têm, eles são muito importantes, porque eles dão o sinal para os demais membros do governo, para os diferentes setores empresariais, que os dois países querem trabalhar juntos e que eles estão dispostos a superar eventuais dificuldades que são comuns no intercâmbio econômico. O embaixador brasileiro também destaca a cooperação entre outras áreas, como de defesa, tecnologia e agricultura. Outros resultados importantes também vão acontecer em setores como de justiça, do Justiça Federal. A Polícia Federal vai assinar um acordo com o FBI sobre proteção de fronteira. o ministro da Ciência e Tecnologia vai assinar acordos de cooperação na área do espaço. A ministra da Agricultura vai começar um importante diálogo, exploração de novas áreas de cooperação. Para esse especialista em relações internacionais, a agenda entre os dois governos pode ser muito positiva para o mercado financeiro. Tendo em vista o fato de que as duas economias são bastante significativas, os Estados Unidos têm a maior economia do planeta, o Brasil tem a maior economia do subcontinente, sempre há espaço de crescimento de matrizes comerciais. Nesse aspecto, a declaração final do encontro entre ambos os presidentes vai dar uma sinalização de médio prazo daquilo que exatamente pode melhorar e se aprimorar no curso do tempo. E não é apenas nos setores de negócios e de infraestrutura que a viagem aos Estados Unidos apresenta resultados concretos. Nesta segunda-feira, por exemplo, foi publicada no Diário Oficial da União a dispensa do visto de viagem, que vale por três meses, para turistas de quatro países que venham visitar o Brasil. Japão, Austrália, Canadá e Estados Unidos. Segundo o Ministério do Turismo, a decisão vai atrair mais estrangeiros ao país e gerar empregos e renda. A isenção também vigorou durante o período das Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, quando, de acordo com o governo, 163 mil turistas desses quatro países vieram ao Brasil e gastaram 167 milhões de dólares. E agora nós vamos a um breve intervalo, podendo voltar a qualquer momento, com a declaração de imprensa dos presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump, direto da Casa Branca, sede do governo norte-americano. Enquanto aguardamos a declaração, você fica com a entrevista do professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, Creomar de Souza. Ele conversou com o jornalista Paulo La Sálvia sobre a agenda internacional do presidente Jair Bolsonaro. Confira.